O que é que você vai ficar de jovem? Essa vai ficar de jovem Ah, olha, olha tá cá mano Manda essa música Você poderia ficar olhando o olho assim ó Manda essa música Gostei Mas não olha pros lados não, tá? Ó, consegue ir aqui Meu Deus, meu Deus Você pode olhar pra cima